Olá, meu nome é Divanir Machado Neto Tutti, sou coordenador da Comissão de Ética e Disciplina da OAB Santos e quando recebemos denúncias a respeito de procedimentos éticos e disciplinares dos advogados, o nosso dever é de apuração, chamando esse profissional para que venha trazer aqui os seus esclarecimentos e, eventualmente, nós designamos audiência de conciliação. Nossa intenção realmente é solucionar as questões da melhor forma, prestando satisfação à sociedade. Recentemente, tivemos aí uma citação do presidente do Tribunal de Ética em elogio à nossa comissão. Esta é mais uma das ações da OAB Santos em respeito a vocês. Legenda Adriana Zanotto